É de manhã e vejo-te a dormir Esse cabelo ganho tempo a viajar Em ti me perco assim Desejo cá ficar por ti Conto os minutos para te perguntar Roubaste o brilho à lua, ao céu e ao mar Que a vida é bem melhor Contigo ao pé de mim Assim Será que a paixão Será que é o amor em construção Olha em teu redor Rara flor do meu jardim Vais ver que o nosso amor É lindo e tão maior Que a vida há de regar em ti Tudo o que eu vi Olha em teu redor Rara flor do meu jardim Vais ver que o nosso amor É lindo e tão maior Que a vida há de regar em ti Tudo o que eu vi Depressa vi a vida acontecer Mais perto de saber o que é o amor Em ti me perco assim Até me falta o ar Por ti Será que é paixão Será que é o amor em construção Olha em teu redor Olha em teu redor Rara flor do meu jardim Vais ver que o nosso amor É lindo e tão maior Que a vida há de regar em ti Tudo o que eu vi Será que é paixão Será que é o amor em construção